Olá, sou o Fábio Medinosório, titular do escritório Medinosório Advogados. Muito prazer em tê-los aqui conosco. Hoje falaremos sobre a reforma da lei de improbidade administrativa. Muitos sabem a visão crítica que nós temos sobre essa reforma, justamente pela supressão de inúmeros tipos sancionadores, pela eliminação da improbidade culposa por erro grosseiro, pela visão que temos a respeito da necessidade de combate aos ilícitos que traduzem a má gestão pública no Brasil. E também pelo encurtamento do prazo prescricional no âmbito da prescrição intercorrente. Mas ela trouxe avanços importantes quanto a método interpretativo, quanto a aplicação também dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. E isso deve ser realçado. Essa reforma tem lastro justamente na quantidade de abusos no manejo da lei de improbidade administrativa desde o seu advento. Por quê? Muita interpretação no manejo da lei teve origem na confusão entre o erro grosseiro, que muitas vezes não foi investigado pelos autores das ações de probidade administrativa, e se confundiu o erro grosseiro com o erro ordinário. E nós sempre sustentamos que todo gestor público tinha e tem efetivamente o direito ao erro, como tem direito ao erro o advogado, o juiz, o promotor, o médico. E muitas vezes aconteceu que a mera divergência de interpretação do gestor com o Ministério Público culminou no ajuizamento de uma ação de improbidade administrativa. Assim, a divergência de visão entre o gestor e o controlador ensejava o ajuizamento de ação de improbidade. Isso acabou acarretando a paralisia da gestão pública e o afastamento de bons gestores do setor público. E, portanto, também a falta de credibilidade das instituições no manejo da ação de improbidade. Muitas ações acabaram culminando com o afastamento de gestores do cargo e com injustiças flagrantes, com gestores inocentes até sendo condenados por improbidade e com uma confusão intolerável entre improbidade e ilegalidade. A mera ilegalidade sendo transformada em improbidade. Um fator que alertei desde a minha primeira obra sobre esse assunto, em 1997, quando eu disse a mera ilegalidade não é improbidade, porque, do contrário, um julgamento de um mandado de segurança deveria acarretar a remessa de cópias para que o Ministério Público ajuizasse uma ação de improbidade contra a autoridade coatora. Nós alertamos isso em 1997. E, posteriormente, insistimos também com a teoria do direito ao erro pelo gestor público. Então, a reforma da lei foi uma reação a esses abusos e acabou também culminando com a eliminação de importantes tipos sancionadores. Falamos sobre a importância da lei de improbidade como um conjunto de normas sancionadoras em branco para que o Ministério Público, antes de utilizar, por exemplo, o tipo sancionador da violação aos princípios, ele enquadrasse a conduta do gestor em normas subjacentes à violação aos princípios, em normas que integrassem o artigo 11 da lei de improbidade. O que acabou acontecendo foi um enquadramento direto no artigo 11 da lei de improbidade e isso culminou no abuso de poder e, portanto, na eliminação do capítulo do artigo 11. E, com isso, uma série de condutas importantes, relevantes, que traduzem ilícitos graves, acabaram por ser suprimidas do rol da improbidade administrativa, como é o caso da tortura, do assédio moral e de condutas ilícitas gravíssimas que são suprimidas hoje do rol dos tipos que podem ser considerados improbidade administrativa. E, mais grave, nós podemos prosseguir na reflexão os tipos mais benignos que surgem com a reforma da lei de improbidade, como é o caso da quebra de segredo ou de sigilo funcional, exigindo o tipo de violação ao interesse da sociedade que vai retroagir para beneficiar aqueles que violaram o segredo de justiça anteriormente e que agora se beneficiam desse tipo mais benigno. Então, a reforma da lei de improbidade trouxe avanços, um reforço de garantias para os administrados, mas transformou inúmeros tipos sancionadores com maior benevolência para retroagir e beneficiar uma série de pessoas infratoras e isso traz preocupação também para a sociedade. Mas essa reação foi em decorrência do abuso de poder praticado no manejo da lei de improbidade administrativa. Não canso de alertar isso, porque é importante que o Ministério Público se aperfeiçoe, se organize melhor para atuar com unidade institucional, com maior planejamento, com visão crítica, trabalho coletivo para atuar quando tem, efetivamente, plausibilidade jurídica na sua pretensão punitiva. Eram essas as reflexões hoje. Agradeço todos aqueles que nos acompanham aqui neste canal e, mais uma vez, reitero o convite para que renove a sua presença no próximo vídeo, na próxima oportunidade em que veicularemos aqui conteúdo. Muito obrigado por nos prestigiarem e até logo.